Uma entre todas foi a escolhida, foste tu Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, vai, 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 mãe do meu Salvador. É quase uma caminhada com Maria, né? Aqui em Fortaleza nós temos um gesto de devoção popular muito bonito, meu irmão e irmã, chamada Caminhada com Maria. Mais de mil jovens, como diz o Padre Geilson, acompanhando a imagem de Nossa Senhora da Assunção. Mas não é sobre esse dogma que vamos falar hoje. Hoje é dia da Imaculada Conceição. Que alegria estarmos juntos. 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, para que possamos, por meio da leitura, da meditação do Evangelho à luz do nosso carisma, estarmos mais juntos, fortalecermos o nosso vínculo de unidade e fazermos um propósito firme na misericórdia do Senhor, na graça de Deus, para buscarmos a santidade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Que alegria estarmos então nessa sexta-feira, já no Advento, celebrando uma grande festividade da Mãe Igreja, que é justamente o dia que nós celebramos a Imaculada Conceição. A palavra Imaculada I significa ausência, mácula, culpa, pecado, ferida, tá certo? Marca. Então, nós acreditamos que Maria é Imaculada, ou seja, ela é concebida sem o pecado original. Para que o plano de Deus, nas premissas, vamos dizer, nas questões da salvação, pudesse acontecer, era necessário que ele viesse por meio de uma mulher. E esta mulher foi escolhida, uma entre todas foi a escolhida, e ela não tem o pecado original. Maria, então, quando nasce, quando é concebida por Joaquim Yana, ela, diferente de todos nós, não tem o pecado original. Somente isso, desde o seu nascimento, a cada instante, coube a ela, em sua humanidade, o que? Continuar com esta graça, e com todas as graças, porque ela é cheia de graça. Maria, então, ela é concebida sem pecado, ela é Imaculada, ela é pura, e sendo fiel, ela, então, como diz o ofício de Nossa Senhora, o ofício da Imaculada Conceição, agora lábios meus, dizei, anunciai. Eu tenho até que gravar um CD, né? Os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Não, não grave, por favor. Mas olha que lindo, quem sabe, talvez, neste próximo ano, neste ano que já se iniciou esse ano litúrgico, não é? Não seja interessante, não seja uma vontade de Deus, eu e você voltarmos, ou começarmos a rezar com o ofício da Imaculada Conceição. Muito bonito, uma história, uma oração, uma devoção da igreja bem antiga, que nos ajuda a meditar na Virgem Maria, e no seu dom precioso para nós. Certo? Então, acreditamos que Maria, ela é concebida sem pecado, e a cada instante, na sua humanidade, decisão firme e abandono em Deus, ela permanece assim, como diz o ofício, servindo de sinal ao verbo encarnado, né? Um relógio que anda atrasado, um relógio que anda ao contrário, serve de sinal para a encarnação do verbo altamente profundo. Lindo, certo? Que essa Mãe Imaculada, então, nos acolhe e nos dê a graça, de por meio da leitura do Evangelho, chegarmos um pouquinho mais perto do céu, estarmos sobre o seu manto protetor. De forma especial, hoje o Miguelzinho faz dois meses, o meu bebezinho, né? Com a Nádilinha. Então, também, vamos rezar por todas as criancinhas, tá certo? Rezar por todas as mamães, rezar por todos aqueles, né? Que esperam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, principalmente as criancinhas que mais sofrem, tá certo? Vamos, então, meditar aqui. Alegre-te e cheia de graça, o Senhor está contigo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho está no capítulo 1, versículos 26 até o 38. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegre-te e cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar, Qual seria o significado da saudação? O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Esse conceberás e dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Então, o anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Quanta maravilha e quanta beleza nesse evangelho, hein, meu irmão? Hein, minha irmã? Olha que coisa linda. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidadezinha na Galiléia chamada Nazaré. Como diz aqui no Ceará, lá na Baixa. Lá na Baixa da Égua, longe, menino, longe. Uma cidade da Galiléia. A Galiléia naquele tempo era um lugar o quê? Um lugar bem afastado. Era um lugar bem pobre. Era um lugar temido pelo Império Romano, que já dominava aquela região. Era um lugar da facção política ali, que os elotas conseguiam ter também uma certa predominância. Então, era um lugar de muita violência. Era um lugar de muito abandono, assim como Belém, o lugar que Jesus vai nascer. Então, olha que coisa interessante. Maria, ela era virgem, como era o costume da época, estava prometida em casamento a um homem chamado José, um homem justo. E o que é estar prometida em casamento? Naquela época, quando as famílias faziam um acordo para que houvesse o casamento entre seus filhos, havia aí a promessa. E aí, o noivo competia a ele, cabia a esse noivo organizar as coisas, preparar a festa para chegar com o cortejo e aí iniciar a grande festa. Por isso que as festas duravam muito tempo. E aí, quando a jovem, a moça, estava prometida, ela já ficava esperando, porque a qualquer momento o seu noivo poderia chegar. Essa metáfora, a associação, é muito presente lá na Bíblia, tá certo? Na Sagrada Escritura. E aí, enquanto ela estava esperando o José, enquanto Maria estava ali, vivendo a sua vida normal, corriqueira, cotidiana, como qualquer uma daquelas jovens, esse anjo Gabriel, o arcanjo, nas nove hierarquias angelicais, os arcanjos são os segundos, você tem os anjos, os arcanjos, e por aí vai, até chegar nos querubins e serafins. E esse anjo, então, entra onde ela está, ou seja, Maria Imaculada, Maria Pura, ela atrai a presença, porque dentro dela existe a própria presença de Deus. E aí, então, o anjo chega e diz, alegre-te, a alegria está no coração. A alegria própria daqueles que estão em Deus. Não é de quem não tem problema. Olha quantos problemas eu e você estamos passando. Olha quantas dificuldades naturais, ou até que são impostas por outras pessoas, nem culpa nossa, nós estamos enfrentando. Mas a alegria, ela é uma oração exorcista, porque onde tem um coração alegre, porque onde existe um coração feliz, não há espaço para o mal, não há espaço para as trevas, não há espaço para o demônio. A gente lembra muito do projeto Alegraivos, que trouxe e traz muita alegria ao coração. Que o nosso carisma é o carisma da alegria. Que um coração, um lúmen, ele é convidado, assim como o arcanjo lembra e anuncia a Maria, a alegrar-se constantemente. Então, ser católico, ser lúmen, é ser feliz, é ser alegre. E essa felicidade, essa alegria, consiste em servir, consiste em amar, consiste em perceber a presença de Deus. Sejamos também como o arcanjo Gabriel, que anuncia, alegre-te, cheia de graça, porque o Senhor está contigo. cheia, não é metade, não é 30%, não é 1%, vagabundo, não, é totalmente cheia de graça. 99% do ano, não, é 100% de graça. Deus juntou todas as águas e fez o mar, Deus juntou todas as graças e fez Maria. Por isso que ela é imaculada, por isso que ela é imaculada, todas as graças. Alô para a galera do Cairi, alô para a galera do Cairi, olha só, bem parecido, mas o Lumen, na sua história de despertar, tem essa espiritualidade que é renovada. Então Maria fica perturbada, imagina o Maria perturbada, a bichinha fica assim, meu Deus do céu, o que é isso? Tá, que vale, meu Deus, um anjo, a Maria, não sei se eu queria, não sei se eu não queria, mas quem já viu anjos na vida, pelo amor de Deus. Mas olha que coisa interessante, nós somos anjos, o anjo é um mensageiro, então nós somos anjos também, anjos do Senhor. E o que acontece então? Maria perturbada com essas palavras, começa a pensar, o que é que ele está querendo dizer? Ah, eu fico mais na cena, imagina assim, o arcanjo já brachando, aí Maria assim, pensando, processando, oh meu Deus, vai ser linda, essa cena já vai ser maravilhosa, mas essa cena, ela acontece também, de uma proporção bem menor, quando eu e você, escutamos o chamado de Deus, e fazemos esse verbo, ficar encarnado no nosso coração, porque Maria está ali conosco também, nossa mãe, nossa mãe santíssima, então, Maria começa a ficar pensando, o anjo diz assim, não tenhas medo Maria, que coisa linda, não tenhas medo Maria, revela a humanidade, desta mulher, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça, diante de Deus, a tradição fala que Maria queria, pelo menos poder amarrar a sandália, dos pés de Jesus e servi-lo, e Deus escolheu essa menina, esta moça, esta mulher, para ser a mãe do Salvador, e para trazer, justamente, a grande alegria e a novidade, eis que você conceberá, e dará a luz a um filho, e você vai botar o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Deus Altíssimo, é Leon, Deus Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre, sobre todos os descendentes de acói, aqui eu lembro de ler Ribeiro, na época do querigma do Kenosis, tinha uma música do Vineyard, diz assim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, olha que bonito, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo o que sou, vem reinar em mim, Senhor, que coisa linda, esse Deus Altíssimo, ele quer reinar no nosso coração, que eu e você possamos permitir, assim como ela é Ribeiro, permitiu, e permite aí, né, esse Deus Altíssimo, reinar, no seu coração, no seu ser, e o seu reino, ele não terá fim, essa é a nossa esperança, meus irmãos, o reino de Deus, é como o seu amor misericordioso, infinito, ele não terá fim, Maria pergunta, como isso será possível, se eu não conheço homem algum, se eu não estou grávida, algumas pessoas, com uma má intenção, dizem que Maria duvidou aí, dizem que Maria questionou, que fraquejou, que pecou, não, pelo contrário, é um exercício de humildade profunda, Maria entrega ao arcanjo Gabriel, ela revela a Deus, se nechera, sinceramente, sem máscara, a sua realidade, como isso é possível, se eu não tenho, se eu não tenho um bebê em mim, como é que eu vou engravidar, se eu não tive relacionamento, se eu não tive relação, como é que isso é possível, não duvidando, mas entregando a sua limitação, será que eu e você, tenhamos feito isso, entregamos a nossa limitação, ao bom Deus, com humildade, com misericórdia, e com alegria, confiando na sua misericórdia, ou será que eu me fecho em mim, e começo a duvidar, será que eu entrego, à comunidade, ao conselho, aos meus pastores, as minhas limitações, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, aquilo que me incomoda, aquilo que me impede, aquilo que me cega, eu fecho em mim, e aumento esse abismo, de desconfiança, e falta de unidade, e aí então, de coisa tão linda, o anjo respondeu, o Espírito Santo, virá sobre ti, foi quase na voz, de Daniel Carbage, o Espírito Santo, está sobre mim, e me cobrirá, o poder do Altíssimo, te cobrirá com sua sombra, e eu lembrei, daquela época do Evaldo, Dedmar, Tuca, Lucas de Padua, Elton, Ulisses, Bruno Curti, Vitinho Silveira, só o menino bom, não é? E aí, aquela época, que a gente quer estar muito, poder do alto, né, Luquinhas? Que música linda, e que oração belíssima, o poder do alto, que vem sobre nós, e aí o Arcanjo Gabriel, fala isso para Maria, o poder do alto, ele vai o que? Ele vai cobrir o teu coração, com a sua sombra, que hoje eu e você, meus irmãos, possamos deixar, que o poder do alto, o poder do Deus Altíssimo, é Leão, ele possa nos envolver, com a sua sombra, e nos levar, para cada vez mais, o seu lugar, como ele envolveu, o coração da Gisele, não é isso mesmo? Exatamente, e aí o menino que nascer, será chamado filho de Deus, e a graça de Deus, ela é compartilhada, ela não pode ser única, só para uma pessoa, e aí o Arcanjo Gabriel, ainda fala para Maria, e tua prima está grávida também, meu Deus, aleluia, você, sua prima Isabel, concebeu um filho na velhice, aquela que era estéreo, agora é mãe, e aí você, meu irmão, minha irmã, que está rezando com sua paternidade, com sua maternidade, coloque cada vez mais aí, para que o tempo de Deus, possa, cada vez mais, ser a sua esperança, e ser o seu conforto, porque para Deus, nada é impossível, e aí depois desta verdade, Maria diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, abre naquele momento, como diz Leandro Maia, meu irmão, minha irmã, tudo se cumpriu, pelo Senhor, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, se até aquele instante, a vida toda de Maria, foi regida por esta máxima, por esta frase, a partir daquele momento, com o verbo encarnado nela, o Espírito Santo nela, a trindade naquela mulher, meu Deus, que coisa linda, que coisa potente, maravilhosa, a partir daquele momento, o verbo se encarna, e o mundo, nunca mais, será o mesmo, e é graças a esse sim, que eu e você hoje, recebemos este dom, e somos convidados, a permanecer, no coração, da Imaculada Conceição, não sei se você sabe, mas Nossa Senhora Aparecida, ela é, a Imaculada Conceição, foi a imagem, de Imaculada Conceição, que foi encontrada, no rio, Paraíba, pelos pescadores, e aí primeiro, o corpo, depois a cabeça, e quando eles juntam, é a Imaculada, que depois vai receber, o título de Aparecida, que Maria Aparecida, Mãe Imaculada, possa também, estar conosco, sempre, e nos lembrar, a fazer sempre, a vontade de Deus, e a sermos os seus servos, a confiarmos no seu abandono, e deixarmos sempre, esta verdade, esta promessa se cumprir, porque para Deus, nada é impossível, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua esvoz, entre as mulheres, e bendita o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, o amor é nossa meta, que enche a nossa luz, com o amor, Amém, amém, amém,